Salve, salve rapaziadinha, quem tá na voz, da praça, música nova, saudades do meu vô, pega a visão que é assim ó A mãe só falou, falou, e o menor cresceu, cresceu, saudades do meu vô, meu vô, que era que nem eu A mãe só falou, falou, e o menor cresceu, cresceu, saudades do meu vô, meu vô, que era que nem eu Onde teve que andar andou, nunca se vendeu, vendeu, CDzinho no camelô, pra dar um bom futuro ao seu Filhote, peço proteção de Deus, não pode, agir na traição com os meus Se pode, é fingir que aconteceu, que o malote, nunca mudou eu Só fortaleceu, no particular e no financeiro Lembro do meu vô, meu vô, me dando os conselhos Hoje me ajudou, ajudou, ou seja, eu sou quem sou, sou quem sou Menor batalhador cantando pro Brasil inteiro Hoje me ajudou, ajudou, ou seja, eu sou quem sou, sou quem sou Menor batalhador cantando pro Brasil inteiro A mãe só falou, falou, e o menor cresceu, cresceu, saudades do meu vô, meu vô, que era que nem eu Saudades do meu vô, meu vô, que era que nem eu Tamo junto, só da praça E aí